E olha só, uma criança de dois anos morreu no fim de semana no Hospital Regional de Presidente Prudente com a suspeita de que tenha sido picada por um escorpião. O repórter Rubens Nacatos, ao vivo, tem mais informações. Rubens, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha só, essa criança é um menino, viu? Ele foi enterrado hoje pela manhã em Junqueirópolis, na Nova Alta Paulista. Estava internado no HR aqui em Prudente desde a sexta-feira de manhã. Segundo a família, o garotinho teria acordado durante a madrugada gritando. Ele morava num sítio entre as cidades de Tupi Paulista e Junqueirópolis. O caso ainda é tratado como uma suspeita por picada de escorpião, mas quando a criança deu entrada no HR, todos os procedimentos cumpriram o que determina o protocolo para esse tipo de caso. O IML, aqui de Presidente Prudente, atestou a morte como indeterminada porque é aguardado ainda o resultado de um exame toxicológico. O HR informou também que irá notificar a vigilância epidemiológica de Junqueirópolis por causa de morte suspeita por picada de escorpião.